Glaucoma vs laser parte 4 É possível fazer iridoplastia a laser durante uma crise aguda de glaucoma? Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Nesta semana eu recebi uma paciente que estava em tratamento de crise aguda de glaucoma e precisava essa paciente para fazer o complemento e ela sair completamente da crise ela precisava fazer o procedimento clássico que é indicado nesses casos com um laser chamado, uma técnica laser chamada de iridotomia. Nesse caso em específico, o glaucoma foi provocado pela catarata e antes de seguir adiante nesse vídeo, eu lhe recomendo que você assista um outro conteúdo chamado catarata ou glaucoma, qual o mais agressivo? e três diferenças entre catarata e glaucoma. Durante uma crise aguda de glaucoma, o paciente tem uma baixa divisão muito rápida uma visão turva, olho vermelho, dor de grande intensidade e muitas vezes, mesmo com a redução da pressão através dos medicamentos em forma de colírio, em forma de comprimido, no caso de amox o paciente pode continuar com a turvação na parte da frente do olho com inchaço nessa parte da frente chamada de córnea e nessa situação, a aplicação da iridotomia a laser ela é bastante delicada o laser perde a potência quando existe o edema nessa situação, nós podemos utilizar a iridoplastia a laser a iridoplastia é uma técnica a laser que não é tão utilizada assim mas tem um grande valor em casos como este neste caso, quando percebi que não seria possível fazer a iridotomia entrei em contato com a colega que fez a indicação e que estava cuidando desse paciente e pedi a autorização dela para fazer o procedimento da iridoplastia ela concordou e nós aplicamos o tratamento de iridoplastia nessa paciente e minutos após, a pressão intraocular que estava em mais de 30 já estava dentro da faixa normal a iridoplastia consiste na aplicação de laser no meu caso, eu gosto de utilizar utilizo o laser de comprimento 577 e esse laser é muito suave a intensidade de aplicação nós fazemos muito baixa e apenas com a intenção de provocar pequenas contrações na periferia da iris e essas contrações vão provocar a abertura daquela área que estava bloqueada e isso faz com que haja um aumento do acesso do líquido da pressão ao seu ralo de drenagem o mecanismo do glaucoma agudo é o bloqueio desta área que drena a pressão imagine que se a torneira continua produzindo o líquido e o ralo está bloqueado, existe um aumento bastante acentuado da pressão intraocular o principal fator de risco para que as pessoas desenvolvam a crise de glaucoma é o olho hipermétrope é aquele olho que você quando olhar para a sua receita de óculos ele está lá mais 2, mais 3, mais 4 quanto maior esse número, geralmente menor é o olho esse olho é muito pequeno, falta espaço para a drenagem e é um olho predisposto a crises agudas de glaucoma uma das funções do tratamento é justamente eliminar a dor e uma das maiores funções de um médico é aliviar a dor do paciente quando a gente vai para a literatura a gente observa que a iridoplastia de fato ela pode ser utilizada na crise aguda de glaucoma e especialmente naqueles casos em que existe uma dificuldade de resposta às medicações tradicionais e no caso de não haver a resposta à iridotomia que é o laser clássico para esse tipo de tratamento uma outra aplicação desse tipo de laser a iridoplastia em casos de crise aguda de glaucoma é quando a crise é provocada por uma medicação chamada de topiramato que é, por exemplo, utilizada no tratamento de enxaqueca dentre outras doenças neurológicas nesse caso, a iridotomia pode ser muito difícil de ser realizada e às vezes não reverte a crise e a iridoplastia pode ser utilizada com bastante eficácia e o que fazer para a prevenção desse tipo de situação? se você tem mais de 40 anos de idade é fundamental que você faça a sua avaliação anual com o médico oftalmologista e essa importância é ainda maior se o seu grau for maior que mais 3 em segundo lugar, é muito importante você relatar para o seu oftalmologista se eventualmente ocorrem pequenas dores na região frontal eventualmente você acorda com esse tipo de dor ou seja, durante essas horas de sono você tem uma dor frontal ou mesmo uma dor de cabeça é fundamental que você comunique esse fato ao seu médico e finalmente, a cirurgia de catarata ela previne as crises agudas de glaucoma sendo uma das suas indicações clássicas e se o seu médico oftalmologista já fez esse tratamento em você coloque aqui nos comentários compartilhe com a gente como foi a sua experiência a iridoplastia, a laser pode ser utilizada em crises agudas de glaucoma com segurança e eficácia eu sou o doutor Onassis médico oftalmologista e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida do paciente com glaucoma você quer me ajudar? curta e compartilhe este vídeo com alguém que tenha o glaucoma ou até mesmo com seus familiares visite também a nossa página no Apoia-se e apoie a pesquisa e divulgação de informações relevantes para as pessoas que têm glaucoma e ajude essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida a visão é o sentido mais importante do ser humano um grande abraço e até a próxima e até a próxima